Beleza minha gente, boa tarde, são 3h20h da tarde, a gente está em uma pequena filmagem aqui, 3h de agosto de 2022 São José do Rio está assim, vai virar onde chovendo né, bom como a gente mora no semiárido, a gente está agradecendo ao Senhor Deus por essa beleza né, uma pequena que é filmagem aqui Mostrando para vocês aí, maravilha gente, olha só Bom demais, primeiro de agosto está aí chovendo, vai virar onde chovendo aí Olha né Beleza né, a gente só tem que agradecer ao Senhor Deus por essa maravilha Olha aí gente, fantástico São José do Egito, uma tarde chuvosa Quero mandar um abraço aqui para toda a galera que mora fora aí São José do Egito Em todo o Nordeste e para o Brasil 3 de agosto 2022 e muita chuva aqui Galera, bom demais A gente vai fazer um pequeno vídeo para vocês É, registrar aqui essa maravilha ó Chuva com bastante água A gente vai fechar o vídeo aqui A gente vai fechar o vídeo aqui Gente, a gente vai ficando por aqui Porta abraço aí do canal por aí pelo sertão Mostrando para vocês uma bela chuva aqui em São José do Egito ó 3 de agosto 2022 Esse vídeo vai para matar a saudade Do pessoal que mora fora aqui de São José do Egito Maravilha ó Maravilha ó Maravilha ó